Oi, Geneldo, eu vou apresentar a mesada do meu churrasco na casa de Deus de Janeiro, viu, Geneldo? Essa letra vai pra você, Geneldo, aqui na mesada do meu churrasco. Arrabada no fogo já aqui, ó. Arrabada no fogo já aqui, ó, e chamou lá. Essa lá e não fica o carro, pra placa da minha mesa do meu churrasco na família. Arrabada só aqui, não pode perder. Vai ficar o carro que eu sei, Geneldo, aí eles são fortes. ... ... ... ... ... ... ... Chorei largado Hehehe Aqui o pé de lã Pé do logrador Não tem quem diga que ele já tem quase 80 anos, Alvaneide e Janeira, Janeira, Alvaneide e Gustavo estão tudo no Florado aí, ó. Quanto é você? Quer dizer, dentro do chiqueiro desse aí, foi sair daquele ali? Meu filho, Zé Pindan ali, ó, é do pigerino, nunca tá dormindo, agora já é 11 horas, nunca tá dormindo ainda. O juazeiro da Bahia, o juazeiro da minha terra. Ô, Janeira, vai pra com o juazeiro. O juazeiro tem ouvido e escuta longe. Eu escutei um carrapato caindo da sobra daquele cachorro nesse instante. Ai, juazeiro. E aí, agora é hora de tomar a lapada. Muito bem, eu agradeço a avó meus cestos ali. No meu chupão. Tem que dizer uma grosa pra... Muito bem. Diga uma grosa. Muito bem, eu vou dizer uma grosa pra Geneta que tá em São Paulo. Todos que estão vindo no meu churrasco. Ô, Geneta, ó, eu vou dizer pra vocês, eu arego, eu brilho de honrar e vou comprar um baralho pra dividir na faça. Quem não gosta também faça, quem tem amor tem trabalho. Eu vou comprar um baralho pra dividir na faça, quem não gosta também faça, quem tem amor tem trabalho. E aí, lá vai, olha. Aê! Foi bom, Lil?